Daqui pra frente nunca mais vou vir aqui, vou deixar uma grande saudade aqui pra vocês, né? Então, vamos dizer assim. Levanta aí, quer dizer, quer dizer, não, eu sou fundador da aldeia dessa Mala Sede, né? E foi expulsado pelo cacique da União, porque eu sou, nada de prazo aperto, eu sou mais conhecido de todo mundo, né? O pessoal me trata bem nessa região, eu sou mais conhecido da região, né? Então, o pessoal me expulsado aqui, como eu vou dizer, é o inveja, o ciúme, né? É, que o pessoal fala que eu tava negociando a terra com os fazendeiros, né? Na verdade, eu nunca ganhei nada de ninguém com os fazendeiros, mas a verdade que eu ganhava é uma pacote de café, uns cinco quilos de arroz, mas às vezes alguém arruma dez mil de gasolina, né? Então, com a tarde da revista, o povo ficava satiado comigo, né? Então, hoje, hoje o momento é redorado. Então, vamos começar a falar agora, é, para que o pessoal, vocês, ficaram sossegados, porque a gente tá ao lado de vocês, a gente tá lutando pra que a gente enveneça. Desde que eu comecei a lutar, né? Eu tô a favor, eu não tenho medo de nada, porque eu ando ameaçado pelos próprios irmãos, sabe? Porque eu falo, porque essa aldeia que me afundou, foi eu que afundei, através da conversa da FUNAI. A FUNAI falava assim, não, vamos montar a aldeia aqui, aldeia provisória, depois a gente segue lá na aldeia velha, lá onde é a Serra Nova Dorada, né? Mas foi acabando, é, 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 continuar a aldeia ali. Aí, eu me satirei. Aí, agora, a minha preocupação, com essa aldeia aqui, é, aqui não tem nada. Como que os índios vão abastecer agora? Ali não tem caça, não tem peixe, né? Para a pessoa pegar peixe, tem peixe. Gabriel, peixe, tem que pagar a casa, é verdade. Aí, ó, quando eu tava, quando eu tava na ponta cana, eu era motorista, pegava pra mim, eu levava 70 km pra pessoa caçar e pescar, e aqui não tem peixe, não tem caça. Agora, imagina, se a descer do país é a área, que jeito que os índios vão viver? Primeiro, a FUNAI não ajuda mais índio, né? A FUNAI fala que não tem dinheiro. Não tem dinheiro. A FUNAI fala que não tem dinheiro. Como que estão mandando a Polícia Federal? Como que tá bom a Força Nacional de Taíra? Que jeito? Ninguém trabalha de graça. Não. Ninguém trabalha de graça. Então, esse negócio que a gente tá lutando, a questão da reserva indígena, esse aí é erro da FUNAI, é erro do Zinho, é erro do ONG, né? Inclusive, eu discuti, semana passada eu discutei com o senhor, eu falei, me perguntou pra mim, a senhora não se tá pegando nota preta, dos fazendeiros em troca de terra? A verdade, eu sou contra aquela aldeia, porque aquela aldeia nunca teve aldeia ali. Aquele lugar era mata fechada, mata fechada. Não tinha nem dinheiro, não tinha nem rastro de índio aí. Ninguém caçava ali. Os índios caçavam na Cerrado, a aldeia velha é na Cerrado, a aldeia velha é lá na Mãe Maria, né? Eu provo que tem aldeia velha lá na Mãe Maria, só que essa aldeia velha é fora da área, a área que tá debarada a outra.